Depois de muitos preparativos, finalmente chegou o dia do nosso embarque. A gente está aqui em Campo Grande, daqui a pouquinho vamos para São Paulo e no final do dia a gente pega o voo para Jorrisburg. Vai acompanhando a gente aqui, ok? A partir de agora, então, vou começar a filmar com o celular virado porque todos esses vídeos aqui do Story depois eu subi para o YouTube. Então, vira o seu celular e acompanha a gente aqui mesmo. Eu sei que não é tão bom, mas é um pedido. Se vocês já quiserem saber qual será o roteiro completo da nossa viagem, já tem um post no blog sobre isso, www.blogmaladeviagem.com.br Já dá para acessar e já ir tendo uns spoilers. Primeira parte da viagem, começando agora. Tá animado, amorzinho? Não, não, não. Passamos aqui No Dutch Free Porque eu aqui Fiz o favor de esquecer Sem querer querendo O meu perfume Aí eu tive que vir buscar um A gente tem ainda umas 4 horas de conexão Aqui em Guarujos Então a gente vai passar essas horas na sala Vou mostrar pra vocês Essa daqui é da Latam Na verdade essa a gente não conhece Aquela da Latam Tem essa que também a gente não conhece Mas não sei A gente tá pensando em hoje Ir primeiro na Na maior de todas Que é essa daqui da frente E depois talvez se der tempo conheça a da Latam Então a gente não conhece as outras Mas essa é a nossa preferida Na verdade a gente já acostumou com ela E ela é grande E aqui a gente sabe que serve um almocinho Então vai ser bem útil hoje Chegando aqui Na Star Lines Na verdade eu descobri que o nosso cartão O Priority Pass Dá pra entrar nessa E naquela ali que eu mostrei por último Na Latam não aceita Olha o almocinho Uma saladinha Tem arroz integral com frango e creme de milho É um... É cuscuz esse daqui? Acho que é Escondidinho E um vinho Agora a parte do docinho Porque é uma gordice E não pode faltar Afinal Estamos de férias E depois eu vou mostrar pra vocês aqui Como é o espaço E dar umas informações também Pra quem tiver curiosidade Rodrigo já tá trabalhando ali Concentrado Não tá, tô concentrada assim Mas é que eu quero morar Morar não Mostrar Ali no fundo Que é o bar Tem vinho Champanhe Cerveja Agora que eu já mostrei um pouquinho Aqui da sala Vou explicar como que faz Pra Pra entrar Bom Uma das possibilidades É você Pagar pelo dia Custa 70 dólares Aí você pode ficar o tempo que for Mas eu acho que 70 dólares É muito caro Não pagaria pra entrar Na verdade A gente usa salas vis Porque a gente tem esse cartão aqui Que é o Priority Pass E a gente conseguiu ele Pelo cartão da Porto Seguro E na verdade Não é só o cartão da Porto Seguro Tem outros tipos de cartão de crédito Também que vão te dar Direito ao Priority Pass Mostrar ali de novo Que eu acho que eu mostrei Muito rápido E eu acho que assim É a melhor forma Aí no site deles Vocês encontram todas as opções De sala VIP ao redor do mundo As informações completinhas Sobre como funciona Eu vou deixar o link aqui Pra quem quiser Dar uma olhadinha Essa semana o Rodrigo Tirou a permissão internacional Pra dirigir É bem fácil o procedimento Eu vou pedir pra ele explicar Porque a maioria das pessoas Falou que não seria necessário Na África do Sul Mas por via das dúvidas A gente preferiu levar O procedimento pra tirar A carteira internacional É bem fácil Basta você ir no Detran Leva as carteiras de motorista lá Se ela for do mesmo estado Eles vão te dar um formulário Você preenche Paga uma taxa No outro dia você já pega ela A taxa vai custar Mais ou menos Uns duzentos e noventa e poucos reais No meu caso Eu ainda tive que fazer Um passo a mais Porque a minha carteira Era de São Paulo E eu tava no Mato Grosso do Sul Aí eu tive que renovar Minha carteira Mesmo ela não tendo Dado o prazo de validade ainda E aí com essa renovação No outro dia eu consegui tirar Mas tudo em dois, três dias Já tava pronto Então é fácil Aproveitei aqui As últimas horinhas De espera no aeroporto Gente, fiz um post Saiba como tirar Sua permissão internacional Pra dirigir Já tá publicado no blog Quem tiver curiosidade Só ir lá Avião Da Sofia Ficando Bem apertadinho Viu gente Ó aqui Ó o sufoco Oito horinhos Vai ser aqui Vai ser aqui Nesse aperto Hoje Agora serão Oito horas De voo Até Rio de Janeiro E o nosso objetivo É dormir o máximo Que a gente puder Porque quando a gente Chega lá Vão ser Seis horas a mais Do que aqui no Brasil Deve ter que estar acordado Então Missão dormir Bom dia Pra você Que passou oito horas Espremida Dentro de um avião Super apertado Porém Está feliz Porque está na África do Sul A gente tentou Adiantar o nosso voo Que agora a gente Vai pra Ilhas Maurício Mas não deu certo Não deu certo Porque custava mais de 200 dólares Por pessoa Pra adiantar Poucas horas de voo Então a gente resolveu O que vai esperar O check-in vai abrir Daqui uma hora e meia Aí a gente entra E procura uma sala VIP Lá dentro Achamos aqui Uma sala VIP Lounge Pra gente dar uma descansada É Acho que é o primeiro O nome desse daqui Fica logo depois Do embarque internacional Que agora A próxima parada É a Ilhas Maurício Minha primeira experiência Gastronômica Aqui na África do Sul Foi o almoço Aqui na sala No lounge Que a gente está E eu já adorei Já vi que eu vou gostar muito Porque eu percebi Que eles usam Muito produtos naturais Coisa bem fresca Já compramos Uma coisa muito importante O adaptador Ó gente Como que é o pino São três pinos Bem gorduchos Tem um então Que é mais gorducho ainda É A gente comprou Na farmácia Um pouquinho antes Do embarque E eu também Peguei um Protetor Pra ver se eu consigo Dormir um pouco Colocar no ouvido Pra abafar um pouco O barulho da aeronave Porque eu não dormi nada Nesse voo Eu estou podre Ó Até minha voz Está lerda Sobre o desembarque Aqui foi rápido Porque o nosso voo Era o único Que estava chegando Naquele horário Mas mesmo assim A gente pegou Uma conexão Mais espaçada Pra não correr o risco Já que podia acontecer De chegar mais de um voo No mesmo horário Aqui é o Taxi Refund Que a gente vai vir No final da viagem Provavelmente Que aí pega A restituição do imposto Das coisas Que a gente comprar Só trazer a nota fiscal Chegamos Finalmente Em Maurício E olha Como está O nosso quarto Que coisa mais fina Tem pétalas de rosa Tem champanhe Pra gente Parece até que estamos Glow de mel Ah lá gente Colocando pétalas de rosa Até perto da televisão Vou lá mostrar o banheiro A gente está no hotel Rio Creole Esse daqui é o banheiro Tem uma banheirinha também Partindo Vamos tomar banho E lá fora Eu vou mostrar amanhã Porque agora já está noite A gente está no fuso De simplesmente Oito horas a mais Do que no Brasil Gente